Requinte, bom gosto e a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Nesta edição, dicas para deixar a casa ainda mais charmosa. Estilo, design, exclusividade. Móveis Trevisan americana com peças diferenciadas para deixar a residência ainda mais charmosa. Estofado de canto com almofadas soltas no assento e no encosto. Manta siliconada no encosto e espuma de alta intensidade no assento. Várias opções de medidas e cores. 12 vezes de R$ 299 e só começa a pagar depois de 60 dias. Sala de jantar com vidro serigrafado e pintura em laca. Mesa redonda com 8 cadeiras. Um mix do clássico com o moderno. Várias opções de cores de vidro e de madeira, além do revestimento para as cadeiras. 12 vezes de R$ 699. Estofado reclinável e retrátil. Assentos em mola e manta siliconada no encosto. Diversas opções de medidas, de cores e de revestimentos. Doze vezes de R$ 479. E no mês de aniversário da Móveis Trevisan americana, preços especiais e facilidades de pagamento. É aniversário da Móveis Trevisan. Estamos comemorando dois anos aqui em Americana. Então nós estamos convidando toda a população para vir ver toda essa promoção. Com plano de pagamento imperdível. Tudo em até 12 vezes fixas. Começando a pagar só daqui 60 dias, Wagner. E nessa loja aqui, no nosso novo showroom, o pessoal também tem que vir ver o nosso Outlet. Um setor com super descontos, com móveis à pronta entrega. Então tem que vir conferir.